Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente e hoje, gente, eu irei tirar um tempinho pra poder, primeiramente, agradecer a Deus, né? Mas, irei aqui trabalhar, fazer um fitzinho aqui básico, né? Básico que eu digo porque é uma coisa simples, né? Mas, talvez você tenha aí e você ainda não pensou em fazer, tá bom, gente? Mas, a irmã Socorro tirou esse tempo mesmo para ser grata a Deus, primeiramente, e a todos vocês que é inscrito aqui no canal de Boni Presente Tá bom, gente? Por que que a irmã Socorro resolveu tirar esse tempo para agradecer, primeiramente, a Deus e a vocês? Por que? Pelos comentários, gente, de vocês, tá bom? Porque a irmã Socorro sempre vem aqui mostrando o vídeo, né? Como fazer as coisas Mas, hoje, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que é inscrito aqui no canal da irmã Socorro de Boni Presente Tá bom, gente? Mas, não deixa de vir e dar aquela dica maravilhosa para vocês que gostam aí, né? Das dicas de como comprar barato e vender um preço bom e ganhar dinheiro Como também, né? É, ensinar a você como fazer a melhor forma de um kit, de uma cesta, né? É tornar um algo simples em um algo mais bonito, né? Sofisticado, né? Primeiramente, gente, eu quero ser grata, né? A Maria do Carmo, né? Que ela mora aí em Fortaleza Ela me pediu o número do meu contato, né? Pra poder, ela poder agradecer a Deus, como ela tem sido grata E agradecer a irmã Socorro por tudo quanto ela já tem aprendido aqui no canal de Boni Presente Então, Maria do Carmo, o meu abraço sincero pra você, tá bom? Que Deus continue te usando, continue te abençoando, certo? Eu sou grata a Deus, tá bom? Pelos seus comentários Se precisar da irmã Socorro, liga Chama aí no WhatsApp Chama aí pra gente conversar, que eu estou aqui A irmã Socorro tem o que fazer? Tem Mas Deus sempre reserva um tempo pra irmã Socorro Pra poder ela conversar, né? Com cada pessoa que procura ela pra conversar, tá bom? Estou aqui pra ouvir todos que procuram a irmã Socorro Certo, gente? E eu quero mandar esse abraço aí pra Maria do Carmo E dizer pra você que sou feliz, tá bom? Por você estar aprendendo aqui com a irmã Socorro E sendo grata, né? Por ela estar lhe abençoando, tá bom? E quero também, gente, mandar o meu abraço pra Jalene Que ela disse também, né? Que ama, assim, o meu jeito de ensinar, de explicar De como vocês fazerem aí, né? O trabalho de vocês e fazerem um trabalho com amor Com dedicação, né? Sempre cuidando, assim, dos mínimos detalhes, né? Como a irmã Socorro fez isso aqui, ó Ela colocou este laço aqui Porque aquele lá tava grandão E eu só fiz pra que vocês pudessem perceber Que até o lenço, né? De papel a gente pode fazer rosa Então, eu sou grata também a ela Porque ela também pediu, né? Ela sendo grata a Deus, primeiramente E a irmã Socorro Porque ama, né? O meu jeito de ensinar E de explicar aqui Como fazer as cestas, os kits E ensinar também Como se precificar os preços Tá bom, gente? Então, fica aí o meu abraço Tá bom? Pra você, minha amada E Elisete também, né? Que ela pediu o número do meu contato Pra poder, quando ela fazer, né? A caixinha A cestinha Ela postar foto Pra que eu possa ver Tá bom? Deus te abençoe, irmã Elisete A paz do Senhor pra todos vocês Tá bom, gente? Sou grata a Deus Por todos vocês E aquele que eu não falar aqui Não se preocupe Que a irmã Socorro Vai estar tirando tempo, sim Pra ser grata a Deus E pra agradecer A cada um de vocês Que estão aqui acompanhando Os ensinamentos aqui Da irmã Socorro A qual Deus tem dado Orientação pra ela Pra vir pro canal Tá bom, gente? Então, bora lá Começar com essa Chirquinha roxa E esse hidratante aqui Do essencial Que estava ali paradinho Mas a irmã Socorro Não comprou ele Pra ele estar na partilheira A irmã Socorro Comprou ele Pra vender agora Pro dia das mães E vai aproveitar aqui E agora Seja aqui com vocês Tá bom? Estarei colocando Ele aqui Neste saco Que é 28 por 40 O tamanho desse saco Se você tiver aí Um menor aí Na sua pronta entrega Né? Ele vai ficar bom Também Certo, gente? Estarei colocando aqui Essa xícara Aqui dentro Certo? E a irmã Socorro Estava amassando Esta folhinha de seda Pra justamente Colocar ela Aqui, ó Certo? Pra poder ficar Uma coisa Mais bonita Para o meu cliente E para o seu cliente Tá bom, gente? Vamos pedir A papai do céu Ideias Dicas Porque ele tem, gente Este abençoador Que é Jesus de Nazaré Ele tem dicas Aí Maravilhosa Pra mim E pra você Tá bom? Olha só A irmã Socorro Está colocando A pontinha aqui, ó Na xícara Certo? Está trazendo assim, ó Na xícara Tá bom? Pra ficar uma coisa Bem Melhor Certo? E vai colocar A xícara Aqui Juntamente Com A folha De seda Vai colocar Um durex Aqui Certo? Deixa só eu pegar aqui Um negocinho Aqui Que a irmã Socorro Vai precisar E ela volta Agora mesmo Conversando aí Com vocês Tá bom? Deixa eu colocar aqui Passar minha mãozinha Aqui no meio Que foi o negócio Do durex Porque a irmã Socorro Está sem tripé, gente O coisinha Que ela colocava O celular Quebrou Mas Não tem problema Porque nós, gente Somos pessoas simples Somos pessoas humildes Iremos continuar assim Porque é assim que Deus quer De nós Certo? Que nós Tenha a humildade E a simplicidade Tá bom? Então, bora Continuar Sendo essas pessoas Certo? Deixa a irmã Socorro Vê aqui Como que vai ficar Isso daqui Porque vocês sabem Que a irmã Socorro Faz Mas Ela dá Aquela Olhadinha Pra ver Como Está Se o cliente Vai Gostar Né? Irei colocar Este laço Aqui Assim Bora ver Pra nós ver Como é que fica Gente O que vocês Não entenderem Pode perguntar Pra irmã Socorro Que a irmã Socorro Vai responder Tá bom? A vocês Certo? Estou aqui Dando Aquela Geralzinha Que a irmã Socorro Gosta de dar Pra não Ficar Gente Uma coisa Feia Número Tá bom? Número do saco Que eu coloquei É o 28 Por 40 Se caso Você tiver Um menor E couper Né? O hidratante Então Você coloca Aí O menor Tá bom? Olha Gente Que já faz Uma diferença Não é? Já faz Uma Diferençazinha Tá bom Gente? Pronto Aqui ó 7 de 2025 Irmã Socorro Por quantas horas Vai vender isso aqui Irmã Socorro Olha só Gente Eu acho que Isso aqui Esse hidratante Acho que é R$109,90 Se eu não estiver enganada R$109,90 Mais R$15 Reais Dá R$124,90 Menos 20% A irmã Socorro Gente Vai vender Isso aqui Só por R$99,90 Tá bom Gente? Sabe por que Gente? Porque a irmã Socorro Comprou isso aqui Ó Na promoção Isso aqui Vocês sabem Por quanto a irmã Socorro Comprou Tá bom Gente? Fica essa dica R$99,90 Certo? A irmã Socorro Comprou isso aqui Com o perfume Por R$199,90 Não R$200 Acho que foi R$200 e pouco Gente Ou foi R$199,90 Não me lembro Agora não me lembro Mas você sabe Se você Comprou Você sabe Então você sabe Que tá ganhando Certo? Porque hoje A irmã Socorro Tá vendendo Um essencial Por R$190,90 Tá bom Gente? E o cliente dela Ainda paga Duas parcelinhas Certo? Então Dá sim Pra ela ganhar Gente Olha só Mais uma dica Pra vocês Que a irmã Socorro Já trouxe aqui Mas eu quero Só que vocês Prestem atenção Nessa Mega promoção Desses hidratantes Eu não sei Se é na campanha Nove Gente Ou é na dez Que esse hidratante Aqui de 200ml Vai vir com uma caixa De sabonete Com duas unidades Por R$39,90 Certo? No caso A irmã Socorro É ouro É 32% R$39,90 Menos 32% A irmã Socorro Vai comprar Este kit No caso Vamos supor Da caixa de sabonete Com duas unidades Mais o hidratante Por R$27,13 Certo? Vamos supor Que você É prata Que é 30% R$39,90 Menos 30% Você que é prata Vai comprar Por R$27,93 Certo? Mas bora lá Nessa campanha Oito Gente O hidratante Tá vindo Por R$22,90 Bora lá R$22,90 Menos 32% Da irmã Socorro A irmã Socorro Vai comprar Por R$15,57 Certo? E você Que é prata Ou bronze Que é 30% Você vai comprar R$22,90 Menos 30% Você vai comprar Por R$16,03 Certo? Preste atenção E aqui E aqui gente Na frente Vocês sabem Que tem esse combo De sabonete Maravilhoso Que vocês Podem pegar Só esse sabonete Branco Aqui Pra usar Eles Com esses Kit Aqui Certo? Ou então Gente Esse sabonete Aqui Roxinho Que vocês Podem usar Ele também Certo? E aqui Bora lá R$98,90 Menos 32% Vai ficar De R$67,25 Dividido Pra 4 A irmã Socorro Vai comprar Por R$16,81 Você que é 30% Menos 30% Vai comprar Por R$17,30 Certo? Pronto Bora lá Ó Se eu pegar Dois sabonetes desse Dividido Pra 5 Quer dizer Você que é prata Vai comprar Cada um Por R$3,46 Vezes 2 Vai dar Só R$6,92 Certo? E eu R$16,81 Dividido Pra 5 A irmã Socorro Vai comprar Cada por R$3,36 Preste Atenção A irmã Socorro Vai pegar Duas unidades De sabonete Vezes 2 Vai dar R$6,72 Mais R$15,57 Vai dar Só R$22,29 Olha só Gente Preste atenção Aqui é da irmã Socorro Aí aqui Vou colocar Aqui o seu R$3,46 Vezes 2 Mais R$16,03 Pronto E você R$22,95 E você Que é prata E que é bronze Que só é 30% Você vai Comprar Um exemplo Você Vamos supor Que você vai pegar Uma caixa de sabonete Dessa Vai colocar Dois sabonetes Com um hidratante Desse aqui Com um hidratante Desse aqui Você Que é Ouro 32 Você vai comprar Um kit Duas unidades De sabonete Mais o hidratante Só por R$22,29 Certo? R$22,29 Se você Fosse Comprar O kit Lá que vem A caixa de sabonete Duas unidades Mais o hidratante Eu que sou ouro Ia comprar Por R$27,13 Olha o tamanho Da diferença Quer dizer R$27,13 Menos R$22,29 Eu estou lucrando A mais R$4,84 Se eu comprar Esta promoção Aqui Gente Eu estou lucrando A mais R$4,84 Certo? Aí você diz E eu que sou Prata Irmã Socorro 30% Você vai estar Lucrando R$27,93 Menos R$22,95 Que é o que você Vai pagar Por um hidratante E duas unidades De sabonete Você vai lucrar R$4,98 Gente Entendeu? Como é As coisas É R$16 Não Para aí Viu gente? Pera aí R$16,03 Mais R$6,92 Isso R$22,95 Menos R$27,93 Você vai estar Lucrando Isso mesmo R$4,98 Certo gente? Entendeu a dica Da Irmã Socorro Então comprem Aqui Nesta promoção E nesta promoção Aqui de sabonete Vamos supor Que você pegue Esses quatro hidratantes E pegue só um combo Desse sabonete Aqui Só um combo Desse sabonete Você vai pegar Cadê? Estou voltando Gente Para aí Aqui Certo? Um exemplo Lá tem quatro hidratantes Você vai comprar Só os quatro hidratantes Aí você vai Pegar essas duas Caixas aqui De sabonete Branca Que dá Dez unidades De sabonete Não é isso? Quer dizer Que duas caixas De sabonete Você vai fazer Esses quatro kits Com duas caixas De sabonete Você vai fazer Esses quatro kits E ainda vai te sobrar Dois sabonetes Que tu pode pegar Abrir uma caixinha E fazer A caixinha lá Com duas unidades De sabonete E vender Por quinze Ou dezesseis reais Olha só O tanto de lucro Que tu vai ganhar Certo? Então façam isso aí Aí você pode dizer Irmã Socorro E por quanto Eu posso vender? Olha gente Isso aqui Na revista O hidratante Na revista Ele tá de quarenta e sete e noventa Ele tá de quarenta e sete reais e noventa O que é que você pode fazer? Você pode vender Por quarenta e nove e noventa Quarenta e nove e noventa Com dois sabonetes Você comprou por quanto? Menos vinte e dois reais e noventa e cinco centavos Você vai lucrar vinte e seis reais e noventa e cinco centavos Olha aí gente Olha o tamanho dessa lucratividade Tá bom gente? Então fica a dica Compra nesta campanha oito Compra um kit de sabonete Se você não puder comprar mais de um kit Compra um kit de sabonete E compra aqueles quatro hidratantes Gente Pra você fazer quatro kits maravilhoso E ganhar muito dinheiro com esse kit Tá bom? Fica aí a dica da irmã socorro E que Deus em Cristo nos abençoe Tá bom? E bora trabalhar Bora acreditar em Deus Que vai dar tudo certo pra nós Tá bom gente? Vai dar tudo certo pra nós Em nome de Jesus Fiquem todos na paz do Senhor O que vocês precisarem de tirarem dúvida com a irmã socorro Pode perguntar Certo? Que nem que ela escreva uma cartinha Mas ela vai lhe responder Tá bom? Deus abençoe E a paz do Senhor pra todos